Bora que bora família, daquele jeitão, vamos que vamos na maior satisfação, sem enrolação, vamos reagir a música do Drop Undertale um pouco mais tarde aí, mas vamos que vamos, drop da funkeira de Konoha, da melhor, drop não né, a música da funkeira de Konoha, do drop da Ju e do Hulk, Drop Undertale, a música da Undyne, então só vamos sem enrolação, bora escutar esse som da melhor forma família. Pequena, era cabeça quente, tentei lutar com as gores só pra provar, que eu era mais forte entre a gente, não acertei sequer uma vez, não importa o quanto eu tentava, o tempo todo a lutar ele se recusava, me senti humilhada, ele me perguntou se eu queria saber como o derrotar, eu disse sim, e desde então, ele passou a me treinar, ... 었는데 uma de 1% , e então agora, em torno a punida, no próximo do K, do C, do C, do C, do C, do C se promovem popular, que eu realmente lembro se você deve achar, emprende no carro inom de treina quem me aprende Você Sem outra vida pudéssemos ser amigos Alves vifas, pensa que eram legais Através das histórias de seus livros Mas sabe o que teria valor pra todo mundo Você morrer Eu vou te mostrar O quão determinados os monstros podem ser Determinação É a minha motivação Nas profundezas da minha alma não consigo perceber Uma sensação ardente que não me deixa ceder Determinação É a minha motivação Nas profundezas da minha alma não consigo perceber Uma sensação ardente que não me deixa ceder Essa é a sua chance de redenção Me dê sua alma, eu vou arrancá-la de seu corpo Juntando as sete almas, você tornará um deus e os farão Pagar por todo o sofrimento e dor causada ao nosso povo Finalmente ele destruirá a barreira Tomará a superfície de volta da humanidade Transformará esse mundo e a sua vida É só o que resta entre nós e a nossa liberdade Começou Começou A muito tempo atrás Que se dane Pra que vou contar isso a você Se está prestes a morrer Eu vou contar isso a você Se está prestes a morrer Um ataque letal Vai criança vai ficar tudo bem Deixe isso comigo A verdade é que não Sinto como se meu corpo estivesse se dividindo Que a qualquer instante eu vou me despedaçar Eu não acredito que eu irei falhar Mas há algo em mim Eu consigo sentir Todos querem destruir Eu não posso permitir 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 Nesse momento Sinto como um só Sinto seus corações batendo Em guarda Eu Undyne Vou acabar com você Undyne é o imortal É o que eu me tornei nesse final Faça um pouco melhor do que isso Temos um só Objetivo Não dá mais pra fugir A lança da justiça vai sentir Undyne não vai cair E pra prosseguir terá que passar por mim Determinação É a minha motivação Nas profundezas da minha alma Não consigo perceber Uma sensação ardente Que não me deixa morrer Determinação É a minha motivação Nas profundezas da minha alma Não consigo perceber Uma sensação ardente Que não me deixa morrer E... Maldição Então até mesmo esse poder Não foi o suficiente? Mas se você acha Que eu deixarei de ter esperança Está errada Pois os meus amigos estão comigo E eu sei Que esse mundo Aconselho a escutar Sem dúvidas Família Levada Flow Métrica Lírica Fallen Preenchimento Beat Tudo conectado Tudo numa junção única Tudo num feito único Tudo num ato único Tudo de maneira exemplar Funkeira de Kornon Acabou de nos dar aula De como juntar Coisas diferentes Dentro de um único Drop Ela mudou Literalmente Família Literalmente Melodia Durante a música Ela mudou Sua estilo de cantar Durante a música Transitando entre Algo mais agressivo Algo mais calmo E algo 100% agressivo Tá ligado? De maneira tranquila Usando o Drop Da personagem As mudanças Da personagem Durante o edit Durante a história Durante a letra Para mudar os estilos De maneira natural Você nem percebe Que aquilo tá mudando Porque ela muda o estilo Acompanhando a evolução Da personagem Tanto que quando ela Fica imortal A parte mais agressiva Da música É quando ela Começa a falar Um Dining Morta Tipo assim Mano Você é louco Família Que se encou Demais Ficou muito linda Essa música Fica aqui Música muito linda Funkeira Você mostrou Versatilidade Você mostrou pra mim Um novo estilo De cantar da funkeira Porque eu tô acostumado Com você Caçando os agudos Trazendo som Lá em cima Batendo alto Trazendo essa melodia Que você curte Mas você trouxe pra mim Aqui agora Um pouco de falsete Trouxe um pouco de tenor Trouxe um pouco de técnicas Diferenciadas Que você comumente traz Coisas que você não está Acostumado a fazer Você fala assim Não consigo Pum Faço acontecer O que eu entendi Dessa personagem Especificamente Da Undyne Entendi que a Undyne Ela acredita na solução Do mundo Ela acredita que o mundo Pode melhorar Que o mundo pode evoluir Que o mundo pode ser novo Novamente Pros monstros Eu acho muito legal Os jogos que tem isso E quando trazem Músicas dos vilões Ali da coisa Mostram que de fato Tem aquilo Mostram Dão uma ênfase Dão um punch No bagulho E fica muito legal E muito gostoso E muito divertido De se escutar A música A música Ela goba muito Fatos e fatores Importantes Como por exemplo O fato de que A Undyne no fundo No fundo No fundo Só queria ajudar Seu povo Ela é uma vilã Mas depende muito Da ótica De quem está vendo Tá ligado Tenho certeza Eu descobri ontem No podcast Caju Caju não Cababits Que é três rotas Diferente Pacifista Genocida E neutro Acredito eu Que na Na rota Genocida Você vira amigo Da Undyne Você não vira Inimigo Então tipo Ela é heroína Ou vilã Baseado no aspecto Que você está Havendo Para o povo dela Ela é uma Uma heroína clara Querendo caçar Um novo começo Um novo recomeço Eu gostei que a música Trouxe isso Tá ligado Se você já jogou O jogo Jogou na rota Que você é amigo Da Undyne Você entende A música de um jeito Se você jogou Na rota Que você tem que Destruir a Undyne Você jogou Você vê ela De outro jeito Se você jogou Na neutro Que é como Eu tô neutrão Você vê de outro jeito Então tipo assim A fãqueira Conseguiu colocar Caminhos diferentes Num único som Numa única vertente Meus parabéns Se você gostou Dessa música Imagina o resto do drop Na família Então curte, comento Salve, compartilha Para ter mais vídeos Do drop diariamente Vou ter vídeo do drop aí Provavelmente que amanhã Sexta-feira Tenha mais músicas do drop Que amanhã É dia de ter Quatro músicas aqui no canal Tá ligado Esse sábado é cinco Domingo é cinco Então provavelmente Que o drop acaba Esse fim de semana Então vamos que Vamos daquele jeito De satisfação enorme A você que teve aí Curte, comento Salve, compartilha Ativa o sininho Para você não perder Literalmente nada Tá ligado Poxa, você vai perder Os bagulhos Você vai perder Os bagulhos É isso mesmo Que eu tô entendendo Você vai perder Os bagulhos Poxa Se orienta, né Daquele jeitão E vem pro discord Ah Tchau, tchau